Ostras feridas, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, Gênesis 41, 52. Quando o sofrimento aparentemente injustificado invade a nossa vida, perguntamos muitas vezes a nós mesmas, quem precisa de todo este sofrimento? Considere por um momento a origem das pérolas. Cada pérola é formada pela reação interna da ostra quando ferida por algo irritante, como um grão de areia. Ela começa a envolver o grão que a fere com camadas e mais camadas de nácar. O resultado final é uma pérola brilhante. Algo bonito foi criado, o que teria sido impossível sem a dor sofrida. Na leitura bíblica de hoje, vemos José numa posição de influência, uma posição que Deus usou para alimentar as nações vizinhas e a sua própria família durante a época de fome. Mas como José se tornou um homem de tanta influência? Tudo começou com o sofrimento, quando ele foi vendido como escravo, Gênesis 39, o qual produziu uma pérola de imenso valor. José, quando humilhado, buscou ajuda nos recursos divinos e, em consequência, tornou-se uma pessoa melhor e não um homem amargurado. Ele chamou seu segundo filho de Efraim, o que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Gênesis 41, 52 O autor Paul Billimer, ao escrever sobre José, afirma Se a compaixão humana o tivesse livrado da parte triste da sua vida, a parte gloriosa que se seguiu não teria ocorrido. Portanto, se você está sofrendo, lembre-se, sem sofrimentos não há pérolas. Obrigado. Obrigado.